Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Preparadas para a dica de hoje? Então, qual é a dica de hoje, Lili? Olha que coisa mais linda, gente! E cheia de detalhes! Esse lacinho, que não tem nada de lacinho, só o tamanho, na fita número 5, com a medida, gente, de 7 cm. E meio, tá? Sem as pontinhas. Um laço maravilhoso, que desde o dia que eu postei aqui, ó, tá vendo? Tá um sucesso aqui no ateliê, tá? E eu vou dar todas essas dicas para vocês, agora, no passo a passo dele, ó. Dica de acabamento, dessa borrachinha antideslizante. Olha que lindo que ele fica, maravilhoso, né? Então, vamos lá? Vamos embora pegar essa dica agora, mas antes, aproveita, deixa o seu joinha para ajudar o canal. E ativa o sininho, tá? Porque assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. E compartilha o vídeo com quem você achar. Vamos lá? Separei alguns apliques aqui, ó, mas agora eu vou estar trabalhando com esse maravilhoso, tá? Esse aqui é o da Rosa. Aliás, dos três que eu usei, é o da Rosa Ciclame, tá? A fita número 5, ó. Estou trabalhando aqui com a paleta de cor da Sandin Rosa e da Sinimbu, número 5. A base eu já deixei pronta, mas lembrando que ela é opcional. Essa dica eu fiz na número 9, tá aqui no canal. Não tem mistério. Usei o gabarito de 8 cm para a medida que eu vou estar trabalhando, tá? Fita número 2 para acabamento e bico de pato, 5,5. Vamos às medidas, ó. 5,5, bico de pato. A base, 8 cm. Eu estou trabalhando com dois pedaços para cada lado, tá? Da fita número 5, de 20 e 2,5 cm, tá? Para cada lado, tá vendo? 22,5 cm da Rosa e 22,5 cm da Amarela da Sinimbu, tá? Mas você pode usar a cor que você desejar. Mais dois pedaços para cada lado, de 17 cm, tá? Ficando dois pedaços de cada cor, totalizando quatro pedacinhos, tá? Então, serão quatro pedaços de 22,5 cm, quatro de 17 cm. Dois rosas e dois amarelos, tá? Com a plica eu já deixei aqui, ó, com essa base que eu coloco para poder ajudar no acabamento. E agora nós vamos começar encapando o biquinho de pato, tá? Quando eu coloco a borrachinha, eu encapo ele diferente, tá vendo? Eu começo aqui, para não ficar muito alto. Faço isso aqui, ó. Prontinho. Corto aqui. Vou selar essa ponta. Vou fazer isso aqui. Bico de pato encapado. Prontinho para o acabamento. Agora nós vamos trabalhar com o laço de baixo. O laço de baixo, ele vai ser o amora invertido, tá? Você vai dobrar o meio, pegando um alfinete. E vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Virando o alfinete para mim, para você. Você pega essa parte aqui, ó. Dá uma marcadinha. Para te ajudar a chegar no meio da fita. Aí você traz essa ponta nessa daqui. Olha lá. Chegando na marcação. Você vai achar o meio, tá? Aí vamos colocar agora o alfinete aqui. Feito isso, ficando dessa forma, eu trago o alfinete no alfinete. Tá vendo? Só que eu não quero esse laço aqui. Eu quero esse aqui. Aí eu puxo a parte de baixo para cima. E seguro, para poder ir para o alinhave. Ele já está pronto esse laço. O mesmo nós vamos fazer com o outro. Igualzinho, gente. As mesmas posições e tudo. Tudo. Agora, ficando aqui, ó. Eles ficaram na mesma posição. Porém, quando faz isso, eles ficam no lado correto. Então, vamos alinhar, gente. Que é muito importante essa dica aqui agora, tá? Eu vou soltar o bico de pato para ajudar na visualização. Então, aqui eu vou pegar, ó. Um, dois. Qual a função desse ponto, Liri? É fazer essa voltinha aqui. Então, quando você fizer, observe para ele ficar bem certinho. Porque esse ponto aqui, ele é o responsável por essa volta que eu chamo de borda da canoinha. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, eu vou fazer o outro ponto aqui, que vai ficar responsável pelo outro lado. Porém, gente, observe que o mesmo ponto que eu dou aqui, eu dou aqui. Isso é muito importante ficar na mesma largura para uma aba não ficar maior do que a outra. E aqui, ó. Eu tentei manter a mesma distância de ponto. Tá vendo? Agora, nós vamos fechar. Puxando ali, ó. Eles ficam no mesmo tamanho. E vou voltar por dentro, segurando firme, arrumado. Vou determinar como... Peraí que minha mão tá suada. Vou pegar o alicate. Como vai ficar o alinhado. Vai determinar como vai ficar aqui, ó. Tá? O acabamento. Ó lá. Viu? Então, vou cortar. Prontinho. E vamos alinhar aqui, ó. Prontinho. 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 Finalizamos. Vamos fazer o que? Nós vamos colar, tá? Ó. Cola quente. Ali, pode observar que o gominho ficou um batendo no outro direitinho. Pra gente ir pro próximo. Enquanto ele seca, vamos, peraí. Vamos pro próximo. Vamos lá. Isso mesmo, ó. Deixa assim. Agora, eu vou pegar o pedaço de 17 centímetros, tá? Esses dois pedaços aqui, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar a lateral. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. O mesmo, eu vou fazer com a outra fita. Nós vamos marcar um centímetro, tá? Um centímetro aqui, viu? Ficando dessa forma. Feito isso, gente, eu deixo os dois pro mesmo lado. Porque eles vão ser montados do mesmo lado, tá? Eu quero a parte rosa pra cima. Então, o que eu faço? Eu dobro, trazendo aqui o rosa. Ali. Tá? Pego essa ponta. Trago aqui na marcação. Aí, agora, eu pego essa ponta, trago aqui. Ali, ó. Ficando pontinha com pontinha. Vou pegar essa outra ponta. E vou trazer aqui. Olha lá. Deixando esse metade aqui. Tá vendo que eu trouxe na metade? Se você quiser, você marca igual eu fiz com a mora, tá? Prontinho. Vou botar um biquinho de pato pra dar apoio. O mesmo nós vamos fazer aqui, ó. Vou trazer. Eu quero que prevaleça o rosa pra cima. Se fosse o amarelo, você faria isso, tá? Mas, como é o rosa, eu vou fazer isso aqui, ó. Trouxe pra cá. Vou virar. Segurar aqui ao meio. Tá vendo? Agora, eu pego essa ponta, trago aqui. Pego essa outra ponta e trago aqui. No meio da fita, tá? Deixando meio a meio. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Biquinho de pato pra apoiar. A medida da fita junto vai ficar de 3,5 cm, tá? Dessa parte aqui a essa. Agora, nós vamos para uma linhave. Então, ó. Um. Começando por cima. Dois. Ali, ó. Dois chegou aqui antes. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó lá. O seis, eu pego todas as pontinhas juntas, ó. Seis. Ó lá. Todas. Eu tirei pra endireitar. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, nós vamos puxar, tá? Segurando firme. Meio. E vamos ir arrumando ali, ó. Agora, eu vou voltar com a agulha por dentro, ó. Tem bastante fita. Então, você pega aí de apoio na mesa, tá? Ó. Arrumando a agulha. Pra ela ficar retinha. Pra que esse miolo aqui fique certinho. Então, vamos voltar, ó. Voltei. Vou puxar. Agora, nós vamos arrumar o lacinho ali, ó. Ficando dessa forma aqui, gente. Prontinho. Cortei. Olha que lindo. Agora, vamos pra próximo. Mesmo alinhado, tá? Prontinho. Os dois ladinhos certinhos. Pra finalizar. Eles ficam virados para o mesmo lado. Mas, quando você vai colar um no outro, ó. Ele arma exatamente como deve fazer, tá? Então, aqui eu vou colar. Com a cola quente. Ali, como ele ficou certinho, alinhado, gente. Tá? Vou esperar secar. Olha que lindo que ele fica, tá? Vamos agora ao acabamento. Vou pegar a base. Tá? Passar a cola quente. Colocar o amor invertido. Olha. Agora, eu vou passar aqui e vou colocar o laço Sheila. Centralizando, tá? Costura. Olha que lindo. Dessa forma aqui. Agora, deixa eu pegar o bico de pato. Ele vai ficar nessa posição, gente. Porque o bico de pato tem que ficar sempre com a abertura virada pra ponta. Então, ó. Eu vou colocar a cola quente. Desse jeitinho aqui. A fita número 2. Vou colocar o bico de pato no laço. Desse jeitinho aqui, ó. Bem no meio. Tá? E aqui, eu já vou ir para o acabamento. Passando a fita número 2. Tá? Pra poder ir finalizando. Aqui, eu vou colar pra poder dar. A primeira volta, eu sempre colo pra poder dar bastante firmeza no acabamento. Prontinho. Agora, vamos para a segunda e final. Aqui, eu corto no meio do bico de pato, tá? Dou uma selada. Agora, eu vou abrir, tá, gente? Vou passar cola quente. Vou fechar a fita número 2. E já vou colocar a borrachinha ali, ó. Colada. Ó. Dou aquela apertada e já coloco a borrachinha, tá? Ó. Eu abro e fecho um pouquinho, pra não correr risco da cola segurar o bico de pato. Porque a borrachinha, ela tem uns buraquinhos, né? Então, ó. Vamos dar aquela arrumada no laço. Mais fofa. Olha isso. Agora, vamos fazer aqui, ó. Voltinha. Esse aqui, eu vou dar voltinha pro outro lado, ó. Voltinha. Agora, eu vou selar as pontas. Que lindo, gente. E vamos colocar o aplique já no lugar dele, tá? Deixa eu abrir aqui, mais uma vez. Cadê a bananinha? Eu vou usar a cola, tá? A instantânea. É alto adesivo. Você pode usar a marca que você preferir, tá? Que você já tiver acostumada. E pra dar uma firmeza até a cola secar, eu boto um pouquinho de cola quente e já vou direto pra encaixar no lugar. Olha que lindo, gente. Que coisa mais fofa. Tá? Eu vou tá colocando as pedrinhas e a etiqueta, tá? Mas tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante. Mas, acima de tudo, meninas, hoje o meu desejo é que Deus mostre a sua capacidade. Com a mensagem que eu deixo pra você hoje, você conhece a sua capacidade? Talvez não. Talvez, às vezes, por muitas vezes, nós nem temos capacidade. Mas eu vou te deixar uma pergunta. Você conhece a capacidade de Deus? O quanto Deus pode te capacitar? Se você tiver noção do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer na sua vida, você acreditaria em todos, absolutamente todos os sonhos. Porque quem te prometeu paga a conta e nunca falha. Um beijo e até a próxima dica. Um beijo e até a próxima dica.